Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Começa com essa linda imagem aqui pra vocês. Finalizei já, tem alguns dias já o tapete, meninas, tá? Mas não deu pra mim vir gravar, tava na correria aqui. E tô vindo hoje. Hoje é quarta-feira, são uma e pouco da tarde, e eu terminei, se eu não me engano, foi no domingo. Então, não deu, tava na correria aqui. Bom, meninas, então, vou mostrar pra vocês aqui. Meninas, dá pra ver já visível que esse ficou maior e esse menor. Esse aqui eu fiz com 12, e esse e esse com 11, e não prestei atenção. E deu essa diferença. Mas, tudo bem, já tinha colado, né, meninas? Ficou assim. Vou prestar atenção na próxima. Parece até que ele tava embabadado ali, mas não tá não, meninas. Foi hoje até eu colocar. Porque esse modelo aqui é mais fácil encolher pra mim, virar chapéu do que embabadar. Então, não se preocupe que não embabadou. Então, vou mostrar pra vocês aí. Olha que lindo que ele ficou. Gente, ele ficou lindo, olha só. Olha que lindo. Eu não acho a minha fita métrica, meninas. É, porque tem muita coisa ainda, muita caixa pra mim abrir, né, guardar. Olha que lindo, ele ficou bem... Uma carreira menor, dá pra ver bem, né? Uma carreira menor. Também não pesei, pra dizer pra vocês a pesagem. Deve estar dentro das caixas também. Assim que eu achar, eu vou fazer tudo isso, tá, meninas? É, eu tenho que me organizar muito aqui no meu cantinho, né? Tirei um espaço aqui pra mim. Mas eu venho compartilhando com vocês. Primeiro eu vou organizar. Então, eu me preocupei em finalizar ele. Acabei nem vindo gravar. Tô fazendo outras coisas também. E venho com mais vídeo aqui mostrando o que eu estou fazendo. Que no caso é chinelo, tá, meninas? Bom, meninas. Então, olha que lindo. Esse tapete, meninas... Eu vou vender ele por 130 reais. Não é porque eu fiz uma com 12 e a outra com 11, né? Uma carreira menos esses dois aqui. Que eu vou vender barato, né, meninas? Porque ele tem aplicação. A aplicação dele é a duna. Gente, olha que lindo que ficou. Outra coisa. Eu fiz, tá? A flor. Aí, eu ia colocar lá no grandão também. Só que a linha não deu, meninas. E o que que eu fiz? Não dava, né? Eu já tinha feito essas pequenininhas, né? Aí, eu falei, ah, não vou desmanchar, né? Deixar assim mesmo. Aí, eu fiz o talinho dele aqui. Que eu ia fazer dois botões. Mas, não deu a linha. Então, eu desmanchei uma flor dessa aqui. Fiz o botãozinho dos três, né? E um talinho, um, um, ai meu Deus. Um botãozinho que eu ia fazer aqui. Eu colei a flor em cima do verde. Colei bem no meinho pra não aparecer. Aí, ficou como se fosse a flor aberta no raminho dela mesmo, ó. E eu gostei tanto do jeito que ficou. Eu amei o resultado, meninas. Coloquei só duas folhinhas. Não coloquei muita coisa, não. Muita informação. Gostei do resultado que ficou. Ih, meninas. Ficou lindo, olha. Show. Olha que lindo que ficou. Né? Pena eu ter errado ali as carreiras. Até esquecido, né? Mas, é assim mesmo, né? A gente vai aprendendo. Aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar os chinelos que eu estou fazendo. E, em outro vídeo, eu vou mostrar o meu cantinho. E, aqui, vai ter como, sim, eu abrir uma lojinha. Vai ter como eu abrir. Aqui, em São José. E, vou compartilhar com vocês em detalhes, daí. Eu vou estar indo pro... Pra... Pra rua, né? Que fica o povo lá no caminho do vinho, né? Com bastante gente lá. De artesão, de madeira, madeira por flor, vaso de flor, comida, pastel, de tudo um pouco. E, eu andei lá de começo até o final, não vi crochê. Não vi. Não vi. E, diz que não tem. Então, eu vou estar indo lá. Que eu já conversei com uma pessoa. Nessa pessoa na frente do local, né? Ele permitiu estar na frente. Então, eu vou estar num lugar específico, tá, meninas? Na frente de um estabelecimento. Que fica até bom pra mim também, né? Então, meninas. Hoje, o vídeo foi esse. Desculpa por não ter vindo antes. Tô bem ausente do canal. Bem ausente mesmo. É bastante correria, mudança, né? Arrumar uma coisa e outra. E sempre fica com uma coisinha pra trás. Eu ainda não montei o meu guarda-roupa, meninas. Mas, é assim mesmo, né? Então, bora lá. Começar o meu crochê de vez agora. E continuar os meus trabalhos, né? Como eu tô com pouca trabalho pronto. Então, eu não podia estar indo pra expor as minhas peças, né? E o bom pra mim, né, meninas? Como eu falei, comecem devagar. Vocês já viram aí. Eu comecei com um varalzinho de chão. Estendendo meus crochê. Foi indo, eu guardei o dinheiro e comprei as duas araras. E eu vou estar levando a minha arara. E vou, sim, estar levando o meu varal de chão. Não vou deixar ele aberto, assim, todo ele. Vou abrir ele e vou deixar as abas pra dentro. Pra pôr as pecinhas mais pequenas. Que eu também vou estar fazendo peças pequenas. Porta, peso de porta. Coisas mais pequenas, assim, que não tem como colocar num cabide, tá? Então, o varalzinho vai me ajudar muito. E olha como ele vai ser útil de novo, né? Então, isso é importante, né? Comece devagarzinho, vai comprando, vai se ajeitando. E você vai ver o quanto é importante você começar aos poucos. Porque a gente dá valor, né? Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem bastante aqui embaixo. Deixe seu joinha. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, né? Compartilhe aí com as amigas, com os amigos pra ajudar o canal. Assista também os anúncios, meninas. Pra estar ajudando aí o canal a crescer, a motivar mais a gente a estar gravando. Quem gosta do meu conteúdo. Me sigam lá no Instagram, meninas. Na página do Face. Eu vou voltar de novo a estar postando as coisas no Insta. E vocês estando me seguindo lá, eu vou começar a compartilhar bastante coisas com vocês. Quero que vocês vão lá, dê sugestões de vídeo, tá? Que eu vou colocar algumas coisas lá, perguntas. Vão lá, meninas. Me ajudem aí lá no Insta também, aqui no canal, tá bom? Então, esse foi o vídeo, tá bom, meninas? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí